E tem alguns machos ainda disponíveis Então qualquer coisa, dá uma ligada aí Vou deixar na descrição desse vídeo O meu telefone Vocês entram em contato aí A gente aceita cartão Enfim, a gente faz uma jogada aí bacana Beleza? Mais tarde eu vou gravar um vídeo, galera Quem quiser assistir, pode eu colocar aí Nas redes sociais O material que eu uso aqui do canil É muito importante pra quem tá conversando Até pra quem não tá, né? Que a gente nunca sabe tudo De repente uma dessas minhas dicas vai te ajudar aí No seu canil, beleza? Eu vou ali filmar o chilote E qualquer coisa vocês entram em contato aí Um abraço Vamos lá Aqui é o parquinho deles Aí galera, aqui é o The Best Blue Canyon Pronto pra fazer a fogueira São João Aí galera Não vou falar nada de vocês mesmos Vocês podem ir aí pelo vídeo Uma noção de como estão os filhotes Cada um mais bonito do que o outro Olha lá Olha lá aquele machinho Olha lá Olha lá Olha lá Tem um close Sai de folio Muito bacana Aquele machinho também É um espetáculo Aquele cachorro Muito bonito Esse daqui Esse daqui Ele era o ratinho da ninhada Se fosse cachorro não vai vingar Olha também que ele tá Muito bonito Muito Olha aquele machinho ali do Shogun Que é lindo Que é lindo Olha lá Já deu ruim ali galera Olha lá Fica comendo um monte de besteira Gasgou Esse chocolate Tá aqui também Deixa eu ver se eu consigo Filmar ele melhor Esse aqui ó É muito bonito também Olha aí Olha só Esse machinho aqui também Olha só Galera é fechar o olho E pegar qualquer um aqui Que só tem Esse aí tá vendido Meu amigo Jair Mil É uma fêmeazinha Muito bonita ela Valeu meus amigos Um bom final de semana Pra todos Entre em contato aí E sem sombra de dúvida Os filhotes estão Máquinas Vou tirar algumas fotos daqui Fui E aí E aí E aí